Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a você fazer um lindo porta-guardanapos, tá bom? Ainda pra Páscoa, que vai ser esse PG aqui, ó, esse porta-guardanapos de óvios, tá? Tipo de vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilha. Gente, eu tô postando os vídeos, às vezes não dá tempo de vocês fazerem pra esse ano, mas já salva aí, tá? Cria uma playlist aí, tá? E o ano que vem vocês podem estar fazendo, tá bom? Então, pra fazer esse porta-guardanapos, a gente vai precisar de tecido, tá? Da cor, do jeitinho que você quiser. Aqui eu tenho esse aqui, ó, que tem poás e coraçãozinho rosa, tesoura, uma argolinha de cano PVC, fita de cetim, tá? Essa aqui é bem fininha, ó, uma decoração, aqui eu vou usar essas florzinhas, a fita de cetim pra finalizar, que eu vou usar essa rosa aqui, ó, e cola quente. Gente, também um enchimento, esse aqui, ó, eu tô usando uma fibra siliconada, tá? Mas pode ser, que tiver de fácil aí pra você. Tá? Tá? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, agora a gente vai pegar o tecido. Eu cortei um quadrado aqui. Não vou falar as medidas, porque vai depender do tamanho do ovinho que você quiser, tá? Mas olha aqui, tem um palmo meu, tá? Então, aí você mede aí e decide o tamanho do ovinho que você vai querer. A gente vai pegar agora um pouco de enchimento. E vai centralizar aqui no nosso tecido. Vamos colocar mais um pouquinho pra ficar bem gordinho, tá? E agora a gente vai amarrar. 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 ou menor o ovinho, tá? Depende do tamanho que você quiser, tá? Olha aqui que lindo. Vou colocar no guardanapo só pra vocês verem. Olha que lindo, que delicadeza que fica, gente. E aí, o que vocês acharam? Super fácil, né? Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês fizerem. Se vocês fizerem depois, comente aqui ou me marque lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!